Moço-me O papai não é na prédia, tá pelo menos a penha, pai Aprende status do cinema. Tem um fotos que gorem, aqui. Oh não! Há? Squid Game? É verdade isso é o Squid Game? Squid Game... Mas ele não sabe o nome de onde eu? Ah 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 Skate Game? Não, eu não conheço Skate Game! Aduh, não é verdade? Eu não conheço Skate Game? Se não, então ele é quem? Ou seja, ele é um amigo Akei Mas eu estou curioso também Aduh, não é? Aduh... 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 Não é? É isso aí... Aduh... Aduh... eu já 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 sou eu eu acho que existem eu acho que a gente se passa can't see eu acho que eu eu acho que é Por que usar da Squid Game? Ah, vai! Ah, é isso mesmo não, não pode usar de Squid Game? Se não, não é? Seu dia, eu vou ver. Tem muito mais. Olha, teman-tunha. Teman-tunha, teman-tunha. Não, não. Teman-tunha, teman-tunha. Masa teman-tunha, teman-tunha, teman-tunha. Mas isso não é difícil Parece que eu acredito Então, eu vou te ver se Screed Gamer Mas eu vou te ver Mas eu vou te ver Eu vou te ver e aí E aí o e o é e o o o o o o o o o eu estou com boa eu estou com isso mas eu estou com muito bem não vou falar eu não vou falar eu vou falar pra mim bora Oh, eu vou te dar um pouco Ah, muito bem Tem pernê carim Eu vou comer um pouco Eu vou comer um pouco de fris É bom É muito bom E aí Vamos fazer um pouco Vamos fazer um pouco Um pouco Um pouco Boa noite Mas como você vai vir aqui? Porque você vai vir aqui! Você vai vir aqui! Vem aqui, indonesia! Acontece, amanhã você vai vir aqui no jambu. Se você não vir aqui, não vai vir aqui! você já recebe o pacote, então você recebe o desafio para jogar um jogo de Squid Game Oh, não! Ok? Yeah! 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 Já, já, já! Já, já, já! Jadi dia benar menghasilkan tantangan aku. Ini kau takut nih. Tapi aku takut juga ya. Waktu aku ikutkan game yang merah dan hijau. Untung aku selamat. Ini. Apa ya? Aku pernah nonton filmnya. Ada Tari Tambang, Kaleran, Mulali. Banyaklah pokonya. Ada kaca, aduh. Bahaya, aduh. Bahaya nih. Jadi kita enggak apa tuh yang aku terima? Udah terlek. Haaah. Terima kasih. Sweat. Sweat. SweatFbursts. Sweat.